Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês a atualização do Minecraft Pocket Edition 0.14.2 Sim galera, o Minecraft Pocket Edition atualizou novamente e agora estamos na versão 0.14.2 Mas Beto, que confusão é essa? A gente não tava na versão Realms Alpha Build 3 ou 4, né? Na tela tava marcando 4, mas é certeza que era 3, eu acho que foi um erro mesmo de edição Mas agora estamos na versão 0.14.2, estamos voltando no tempo Bom galera, isso tá acontecendo, eu acho, porque está atualizando pra os aparelhos que não estão no grupo de testes Sim, pra quem não sabe aí, pra você ter a versão Realms Alpha Build 1 ou 2 ou 4, né? Porque já pulou do 3 pra 4, vocês precisam estar no grupo de testes Mas se você não estiver lá, vai pedir pra atualizar pra versão 0.14.2 se você tava na 0.1 galera E isso aqui foi mais uma atualização pra quem tem o iPhone aí, esses aparelhos que não tem ainda suporte pra versão Alpha Build E nessa versão Beto, o que mudou? Ela só veio mesmo pra tá corrigindo alguns bugs Já deu pra perceber que ela não tem o Realms, né? Aqui nas opções, eu não vi nada de novo também como anti-aliasing E eu vou mostrar aqui em um mundo pra vocês como tá Beleza galera, entrei aqui no meu mundo E olha cara, a primeira mudança que vocês podem ver é que aqui ó, no botão 3 pontinhos está cinza, né? Igual da versão 0.15, né? Ou Realms, aí como você quiser falar, está desse jeito, tá cinza Mas aqui ó, não temos nenhuma novidade, né? Nenhum item novo, né? Olha, eu tô passando pra vocês e vocês podem perceber que não tem nada de novo, né? Se não me engano galera, aqui ó, a areia também está igual da versão lá Porque olha, se vocês forem olhar, ela tá bem mais clara mesmo Então já foi modificado isso, né? Então é muito bom, pra quem tem aquele aparelho tipo o iPhone, cara Ele não consegue ter as Alpha Builds Daí você vai lá e atualiza aí o seu aparelho Que você vai tá tendo uma versão 0.14.2 Pra tá corrigindo os bugs da versão 0.14.1 Mas esse aqui foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais!